Música 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 Ohô Asha Âñez Música Isso é, isso é, isso é, levanto sem o dinheiro Vai te levar o meu rejuízo, vai te levar o shed Vai te levar o meu rejuízo, vai formar Isso é, isso é, isso é, isso é padrão sem De Troque-lhe ao nosso Péu O que é isso? Pra que te rog, tu vizão e falez, como que a paz? Pra que te vim? Não é sozinha, não quer que eu não... Joga-te ao março lá, joga-te ao março lá. Joga-te ao março lá. Pai a pereza. Joga-te ao março lá, joga-te ao março lá. Joga-te ao março lá. Joga-te ao março lá. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E aí Música 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 Atenção hein Olha A gente vai ter que dar volta no que? Com muita atenção A garganta aqui está apertada Eu peço aqui que a gente tem essa consciência Que está vendo a multidão Ok? Nós vamos dar volta no que? Ok? Fica feliz na parte É muito bonito É para a direita Vira para lá Vira para lá Cuidado só nessa passagem aqui Viu? Aí Atenção hein Levanta as duas mãos para cima Aportar Ah gente Vem que isso é problema Aportar Preparar Vem que isso é problema Você está feliz na pode da vida Vem que isso é problema Vamos dar a volta no gueto Vamos lá! Eu pensei, pensei, de ser Te amar do baixo na planta E aí, o chino, o chino Eu gosto de lutar, eu gosto de lutar Eu gosto de lutar Eu gosto de lutar Eu gosto de lutar Eu gosto de lara, eu gosto de lutar Eu te perdi o teu beijo Eu me gosto de lutar Eu me fiz, eu gosto de lutar Eu já não me venho de ver se não fizer Eu já não me venho de ver se não fizer E aí, euORJONI Eu 3... Eu amo vocês juntos Isso é para eu que michares TV Todos que me deram netos São muitos de vocês E eu sou muito feliz com isso E pela felicidade Mium le anote T down the rock Tôila a noite da sessão Todo meu jogo aDoesby O Espírito Catano, preparar, preparar, apontar, vamos correr! O Espírito Catano, preparar, 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 Não, 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 não. Peguei água! A gente vai para vocês, quem vê, quem vê? Uma banda de balada! Aí eu sou Maestro Pugas, com vocês, saindo, se acabando com o gesto, e fazendo tudo isso bonito. Olha! Que tá feliz na planta onde eu vim! �! Quem vê, quem vê, quem vê? E aí 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 E aí